Oi pessoal, esta é a nossa matriz em Brusque, decorada com 300 mil lâmpadas. E todos os anos nós decoramos para receber os nossos clientes. Lamentavelmente não podemos fazer isto em todas as nossas lojas. Até porque as novas lojas são feitas com material que não aceitam colocar as lâmpadas. Mas, um ano sim, um ano não, nós fizemos aqui um show de Natal. E trouxemos grandes artistas para se apresentarem aqui. Um show gratuito, com 50, 60, 70 mil pessoas. Quero aqui uma sugestão de vocês. Qual o show que vocês querem ver aqui no próximo ano? Qual o artista, qual dupla que vocês querem para o Natal Luz Havan 2018? Escreva aqui embaixo e aí a gente vai procurar atendê-los. Um abraço pessoal, obrigado. Um abraço pessoal. Um abraço pessoal.